Música Boa tarde, salve salve aí pra coletividade da quebrada, inscrito recorrente do canal, ó Do seu mano, jogo pelado, chegamos a 20 mil de poder e como eu prometi pra vocês Hoje a gente vai tá fazendo um campo de batalha Eu tava dando uma mexida nas gemas aqui, né, que eu pego a visão Tá com muita gema, mano, eu acabei perfurando só essa arma da recarga Deixa eu falar o que foi que eu decidi, ó De manhã pra cá eu já dei uma arrumada, ó Fortaleci tudo isso mais 15 e vou continuar com essa arma Porque ela não vai deixar de eu perder a passiva, que é de recuperar a furo Então eu vou até o level 60 usar essa arma Nem a arma dos 50 eu vou fazer, é, porque eu vou continuar com essa Comprei os dois anéis, ó, coloquei a gema por aqui, tudo bem? Isso aqui ainda tá aqui normal Deixa eu pensar aqui um pouquinho o que mais eu posso falar pra vocês Deixa eu só clicar pra ir carregando aqui o campo de batalha E eu quero que você, inscrito, fale uma coisa comigo Tá ficando melhor aqui a tela assim, de tela cheia? Você prefere desse jeito? Eu tô jogando pelo site, agora eu consigo deixá-la de tela cheia Fica melhor pra você assistir? Se fica, comenta aí Eu acho que hoje eu vou conseguir upar ainda pro 42 Tô tentando, deixa eu falar, a galera falou muito Ah, jogo pelado, primeira coisa, deixa todas as passivas full Aí vai falar, porra jogo pelado, você não pegou a de cura? Tudo bem, eu peguei essa aqui E agora no 42 eu vou upar Ó, ó, se liga o que eu vou fazer com a conta Pega a visão Todo mundo sabe que eu vou upar direto Então a partir de agora eu só vou upar cura Vou upar passiva de cura, vou upar aurora e divina Porque eu quero ser por enquanto full cura Que vai precisar muito na multiplayer Aí você vai falar, pô jogo pelado Mas aí você não vai ter tanto dano Eu falei, cara, não vai demorar muito A gente já tá no level 55 Meu dano vai ser minha gaia Chiquinha bolada na missão E eu só vou precisar de cura, mano Eu curo, 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 curo Daquela curada louca e chama na gaia, né? Que aí larga o gritão, larga aquela gritada tenebrosa Vamos ver quem que tá aqui no CB Será que tem um potezinho aqui pra gente usar? Ó, eu upei a guild hoje Deixa eu mostrar também uma evolução um pouquinho Que a galera, alguns viram, claro Alguns estavam online e às vezes alguns também não viram Hoje a gente conseguiu dar 3 up na guild O shop pro 4 Upei a torre pro 5 e a guild pro level 9 Porém, ó, já encheu Tem 190 pessoas já na guild E tamo aguardando aí liberar mais vagas Eu acho que eu tinha uma poçãozinha guardada em algum lugar Vou comprar uma poçãozinha dessa level 4 de 50 Só pra dar um, só pra dar um gás aqui no CB Ver se dá uma melhorada, ó 20.708 Vamos ver quem que a gente vai tretar Bastante PM aqui, pera aí Os cosmos, ó Eu tinha mostrado pra vocês Quando eu upei É... Eu vou começar a focar cosmos quando jogo pelado Quando? Quando eu... Ó, se liga Eu acabei de upar aqui pro level 4 a minha defesa Vou upar o físico aqui também Pro pegar e comprar esse level 4 Aí eu vou dar uma focadinha nos cosmos Vou dar uma melhorada E aí, mano? E aí? Falta quanto tempo? Falta um minuto ainda pra abrir, mano Tá suave esse campo de batalha aqui por enquanto Sim, Maringá eu moro Maringá no Paraná Tem gente que não sabe onde eu moro Ó, nossa fama 2.923 4.000 tem título novo Será que a gente dá conta? Pera aí Eu também Aí sim Apresenta as novinhas Ó, o bagulho é o seguinte, mano Faltou um minuto Tamo aqui na guarda Vamos... Um, marcar um encontro romântico São mais pra esquerda E sarandia da hora Vou chamar eu Vou colocar 300 Mais negra Eu boto Tamo aqui na coletividade, ó 40 segundos, mano Tamo aqui na guarda Vamos abrir aqui Cadê o skill? Você é louco Rapaz, minha moto ficou massa Eu quero depois mostrar pra vocês Essa semana eu dei uma investida Foi na minha moto, velho Semana passada Eu acho que eu... Ó, eu comprei um pneu novo pra ela Top da Michelin Comprei um protetor de tanque Comprei uns adesivos Comprei umas manoplas Gastou um milão na minha moto Essa semana Vou mostrar pra vocês depois a foto dela Essa semana eu ainda não instalei os produtos Pelado safadinho O que é preciso fazer pra entrar na sua guild? Ah, mano É preciso ter vaga Mas tá difícil Vamos ver quem que a gente pega aqui hoje no combate Centra a minha bola do meio Centra a gente boa, mano Ele tá... Ele vai cuidar da minha conta durante a semana aí Esse cara aqui, ó Esse é a conta dele Ele tá de vice da guild Ele vai tá cuidando da minha conta aí Durante a semana enquanto eu trabalho Aí você vai falar Pô, jogou pelado Não era a Bruna? Só que a Bruna é uma pessoa meio cabeçuda Tipo, ela também joga Então o PC dela dá lag Por exemplo Se ela for fazer o chefão global dela Ela já não consegue fazer o meu Tipo, tudo evento que tiver na hora do dela Ela não consegue fazer no meu Então... Pra não também atrapalhar ela E ninguém sair prejudicado Vai ser o meu parceiro ali Que vai tá... Ah, sai! Corre! 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 Eu não estaria doida Aquele cara tem cara de ser matador Brocador, tá ligado? Eu vou matar esse bichinho aqui Pra pegar uma fúria Vamos dar uma raiada na cabeça dele Salve Vamos juntar fúria Eu gosto de sempre pegar esses carinha aqui no começo Só pra dar uma... Uma juntada de fúria, mano Tá ligado? Deleizinho com corrente Mano, eu sofri pra passar a missão SSS lá do 36 O bicho buffava 1000% Tive que umas 5, 6 vezes, cara Você não tem noção de como que foi, tá ligado? Vamos aqui na contenção Será que a gente vai chamar nas chamas? Vamos tirar isso aqui Vamos ver se... É, aquele cara tem cara... Ah, só os caras de forte, mano Esse título aí doido... Li o tente aí Vou correr disso Você é louco, cachoeiro Eu não gosto daquilo... Ai, mas vai matar eu Tem cara de ser forte esse li o tente, ó Vamos tirar aqui Vai me matar Ah lá, ele vai me matar, velho Sai, demônio Chamou na runa, parça Ele chamou na runa, Diogo Olha lá Caralho, ele matou num bombardeio, velho Só os mutantes Não gostei, não Não gostei, não Um pouco Caralho, mano O peito 40, acho que esse é o CB do 40 já Vamos ver quantos caras ele tem 58, tá certo Tá certo Sai daqui Ele tem 58k, mas não tem 20 Aqui, ó, vamos pegar esse cara aqui Esse cara é lá do nosso servidor Já dá pra dar um combate massa com ele aqui, ó Ibrahimovic Dá um delayzinho Será que mata, matamos Aí sim, mano Aí dá Eu não gosto de pegar esses trancalé De servidor antigo Aí fode com a minha alma Ó Ó a nossa fama ali Tamo com 2950 bonde Tamo aí, vamos pegar esse maluco aqui agora Vem cá Binde Vou chamar aqui nas chamas Reste Ixi, tá falando alguma coisa ali Que eu não entendi muito bem o que era, não Vamos dar uma raiada na cabeça dele Sente a pressão, mano Eu gostei tanto, velho Desse Thunder aqui Eu só uso ele, mano Nem tô usando aquele outro Axe lá Só gosto desse, ó Pum Esse aqui é da hora Me diga por que eu tenho HP mínimo Vamos matar esse bicho aqui Porque no Artune é assim Pior, mano O campo de batalha aqui é diferente, mano Aqui você não Você não volta com a vida cheia quando você morre É um rolo meio doido Só que eu tô de mago aí Eu nem ligo, tá ligado Porque aí, tipo Eu volto com pouca vida Eu dou uma restauração E já era Tamo junto na favela Vamos ver se mata na critada Só com rune e skill Mano, tem que recuperar com rune e skill, pô É isso aí que o cara falou Porque, tipo Você tem que pegar a visão Quando você estiver jogando Tem que ter uma runa de cura Então, no começo Eu acho que a pessoa que mais vai sofrer É o guerreiro Porque o guerreiro ainda O arqueiro de nada lá Um pouquinho Pelo menos ele ainda tem a A sanguinária dele Mas o guerreiro, velho O cara tem que correr atrás De uma runa de cura Mas eu penso que isso aí Logo que estiver liberando Que a galera começar a pegar os pets Aí vai se tornar um mero detalhe Porque, tipo Todos os pets Acabam tendo aí Alguma habilidade de cura E isso aí acaba suprindo Vamos ver aqui Mas eu também não sei Se esse mesmo CB que se estende Até o level 60, 70 Pra mim Assim como pra você Que tá começando agora Pra mim também é novo Vamos aqui na contenção Quicar logo Rapaz Tão revoltado ali Cara, eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou atacar esse cara aqui Vem cá Aqui, vamos atacar ele Monteiro, mano Caramba, esse cara tá falando que o Sentry deu recarga Mano, o Sentry não deu recarga pra ninguém Eu dei uma recarga pro Sentry Eu coloquei uma recarga pra ele pegar o VIP Porque ele vai cuidar da minha conta Tipo, nada mais justo Tipo, eu vi que ele tava jogando direto Ele tava sem VIP Eu pedi e falei Ó, de segunda a sexta Você pode cuidar da minha conta à tarde? Pedir pra ele Ele falou Eu posso Aí depois Já tava com o meu filho Ó, eu dei uma recarga de 5 dólares Acho que foi pra ele Eu dei de presente Pra ele Porque também o cara é mancado O cara jogar no free ali Vai tá cuidando da minha conta Dia de semana Eu achei nada mais justo Que eu mandar uma recarga lá pra ele Eu dei um VIP de presente Vamos ver aqui Vixi, vamos chamar na cura aqui Eu quero upar No 42 eu vou upar a passiva da cura Pode ficar tranquilo Que vocês falaram pra upar A partir de agora é só cura A única coisa que eu vou upar nessa conta é cura Divina, Aurora Vou tentar deixar no máximo CB level 40 É, 40 mesmo, tá certo Qual que ele achou que era? Caralho, mano Também vou dar uma curada Ele curou de lá Vou curar aqui Agora eu vou chamar no X Vamos ver se machuca Pega a visão, né Caralho, pancadão, hein, parça Mata no delay pra tirar uma onda, ó Aí tá ficando massa já essas lutas, hein Quero ver daqui a... Ah, mano Eu gosto de jogar de mago Você não tem noção, mano Eu curto pra caralho Sai, sai daqui Demônio Vamos correr daquele cara Que ele mata nós Vergonha não é correr dos outros, não, mano Vergonha é morrer pros outros Você é doido? Pra que que eu vou atacar ele? Se eu sei que eu vou morrer Eu tô aqui ganhando fama, filho Toma aquele delayzinho, ó Vamos recuperar a fúria Eu sempre gosto de usar esse guardião aqui Pra fazer isso, ó Fico dando uns delayzinho com corrente aqui Vai melhorando Você achou que a tela cheia assim ficou melhor De você estar assistindo Do que aquela que fica com a barra aqui embaixo? Só comenta aí embaixo Que se você gostou assim Eu vou continuar gravando dessa maneira aqui Pra melhorar aí o entretenimento do inscrito Pega a visão 2000 E daqui a pouco, ó Top 5 Vou fazer o Top 5 hoje Faz tempo que eu não faço Ó, eu falo que eu vou fazer Mas o que que aconteceu semana passada? Eu vou ser bem sincero com vocês Eu fui fazer o Top 5 E eu não achei 5 lutas estouro Então eu falei Porra, mas se não tiver luta Então a galera tem que mandar Dá tempo Faz assim Eu acho que eu vou fazer esse Top 5 Lá pra umas 6 horas da tarde 7 Então comenta, comenta Pode mandar o link da luta aqui embaixo Copia Nesse vídeo mesmo eu vou vir Procurar link de luta Tem alguma luta estouro Pra mandar pro Top 5? Vem Mas vem aqui embaixo e manda pra mim, ó Vamos aqui na contenção Vamos descendo Esse Knightzinho Aí eu não mato O bicho é chatinho Sai daqui, mano O bicho vai me matar Vamos pegar aqui a Noemis Noemis 616, ó Que é no servidor mais antigo Sai pelado Tá louco, parça Tá gastando Vamos dar uma curada aqui Caralho, parça Você não era pra curar o Cavaleiro Era pra curar eu Satã Mano, mano Mano, joga pelado Opa, tiraram o Cosmo Ixi Maria Ó o maluquinho, mano Divino Ares No level 30 Você é louco, caralho Você é louco, cachoeira Já manda logo assim Você é louco, cachoeira Ah, vamos correr daquele cara ali Aqui, ó Chama alguém aqui Pera César Tirou o combate aqui Com a pamonha do César Que perto de casa Tem a pamonha do César Será que é desse cara aqui? Caralho Os grifão dele Tá bolado, hein, parça Vou chamar no meteoro Ah, não era Ele já tava morto Caralho Deu um lag esquisito Aqui, ó Caralho O tanto de mensagem ali, mano Escreve salve Tá gravando Coletividade Tá gravando Eu morro no bombardeio Só pra esse maluco aqui, mano Caralho Nossa Salve, salve Caralho, mano Você é louco, cachoeira Será que o bonde tá pesado Aqui no Artune Tá representando É muita gente, mano Na moral Tô feliz Sai daqui Não, ela vai matar Olha lá Morrindo uma só Pega a visão De se bombardeio Me agredindo Você é doido, cachoeira Uma só, mano Caralho Os dois caras Que é forte Caiu no mesmo time Aquele é arqueiro E tem o O outro lá O doidão Vamos descer aqui na movimentação Salve aí pra todo mundo Felicidade mesmo Agradeço quem compareceu Na nossa guild Galera falou que era foguinho de palha Eu acho que Esse poder que eu tô aqui Eu não vou falar que eu tô forte Mas já prova pra você Que eu tô Que eu tô jogando a sério Eu tô me dedicando Tô fazendo as coisas da conta Então eu não tô levando de brincadeira Eu, ó cara Eu vou te falar aqui de coração Vou conversar com você Fazia tanto tempo Que eu não senti Esse ânimo De jogar Legend E eu Não é ninguém Que tá tomando conta Da minha conta Lógico Não vou negar Que a Bruna ajudou No primeiro dia E essa semana Vai ter gente logando Mas praticamente Depois que eu loguei Sexta-feira à noite Foi tudo eu que fiz Aqui Multi-campanha Os caras Os caras falaram Não sei o que Mano Eu varei a noite Acordado ontem Só fazendo bagulho Aqui, campanha Mexe aqui, mexe ali Legend É um bagulho esquisito Às vezes acaba O que você tem pra fazer Aí você fica olhando assim Aí você olha Um clique aqui do lado Você aperta um botão Aqui e ali Você já arruma uma coisinha Que aumenta o poder Aí você fica olhando Aqui e ali Aperta ali Aperta aqui Já acha outro negocinho Assim vai E eu tô aí Tô dedicado Fazendo o saque Ontem de madrugada A gente tava no raid Cal Velho do céu Deixa eu contar pra você Mano Nós ficou quase Tipo Cinco horas Procurando o boss Do 30 Ninguém achou Na madrugada inteira Aí no outro dia A tarde os caras Ai sai daqui Não Vem cá Os caras acendeu uma luz E a gente conseguiu achar Mas tipo Foi foda pra caralho Você não tem noção De como foi foda A gente achar E amanhã A gente vai tá fazendo A multiplayer Do 40 A modo pesadelo E isso eu vou tá gravando Eu vou gravar Quando eu chegar Do meu trampo Eu chego do trampo Seis horas Já vou deixar marcado Já vou deixar organizado Cronometrado aqui Com a molecada Pra quando eu chegar Do meu trampo A gente Opa Eu ganhei um título Mano Stave Sargent Pega a visão No meio do CB Mano Caralho Como assim Que título que é esse Parabéns Joga pelado Vamos ver Por que que eu ganhei Esse item Matei 200 No CB Pega a visão Caralho Leque Três dias de server Eu acho que tá completando Eu já Eu já matei 200 Mano Pega a visão Já vou colocar O O título do vídeo 200 kills No CB Campo de batalha 200 kills Terceiro dia Mano 200 kills Caralho Caralho Leque Doido Caralho Mano Vamos aqui Na contenção Deu uma preguiça Eita porra O maluco Tava com Com um bichinho Eita porra É guerreiro Mano Guerreiro bolado Vamos dar chamas Vamos dar um meteoro Vixe O cara é forte Mano O cara tá com cara De quem vai Vai aprontar Pro meu lado Vixe Ele chamou no furacão Parce Vou dar uma cura Aqui em mim Caralho Leque O dano Desse maluco Ai meu Deus do céu Chamando Ixi mano Ele vai rasgar Meu coco No meio Salvar o ovo Ali do Sullivan Tá salvado Caralho Parça E esse dano ai E esse dano ai Parça Vai matar eu Caralho Porra Leque Mas tá perdendo O CB Não pode não Produção Ah mas não tem como Nós ganhar esse CB Porque tipo Os cara Que tranca a leva Tá tudo ai ó Caralho Agora chegou um voando ali Ó o Madaru Tira aqui ó Esse dai gastou Pra carai Também Pode deixar Mano O cara Tá falando Pra eu não fazer O épico ali Eu não vou Não vou fazer Ai cara Esse cara é forte Mano Só que dá pra eu Ficar Tentar Ficar desgastando Ele Tá ligado Como que você Desgasta Alguém E joga Pelado Porque tipo Ele não carrega O life dele Tá ligado Então se eu ficar Batendo nele Olha ele morre Dá uns X Na cabeça Opa Opa Chama na runa Caralho Parça Olha lá Ele tem runa De cura Vamos bater Ou eu vou matar Esse cara Eu vou atacar ele De novo Eu tô arrancando Vida dele Caralho Leque A próxima eu mato Tô falando Tô falando que a próxima Eu mato Vou perseguir Esse malandro Agora Vou ficar chato Aqui no CB 3113 de fama 4.000 Tem novo título Salve Olha só hiperuana, calinha Você tá atirando, mano, aqui quem manda é a coletividade, velho Viaja não, tiozão Eu vou pegar a Aurora, mano Eu vou pegar a Aurora, só que depois, tá ligado? Vou esperar aqui pra atacar o Dark Angel Vou esperar pra atacar ele Quero matar ele, eu acho que ele dá mais fama, tá ligado? Chega um e-mail Oi, mano pelado Ai, sai! O bicho aqui, ó Sai daqui, kamikaze do gueto Vou esperar pra atacar esse maluco aqui, fica vendo Vamos ver se agora a Anai mata ele Olha, ele tem que morrer, velho, vem cá Vamos ver se a Anai mata ele agora Dá uma dessa Pô, eu vou matar esse mano, velho, ó o X agora, ó Vamos ver se ele morre Morre, por favor Não morreu Ah, ele bateu a cura Eita, porra, ele chamou no X, parça Caralho, próximo eu mato ele, hein? Ai, vai doer Minha cabeça Agora eu vou na captura dele, mano Ele não tem nick, tá ligado? O nome dele é Gasparzinho Ih, já desbollou Agora eu mato ele Agora eu mato ele Morre, vem cá Vem cá, vem cá Agora sim Uh, vai morrer Uh, vai morrer Uh, vai morrer Vai morrer Vai morrer Vacilão Vacilão morre Vacilão, ó Morre cedo Morreu Vamos ver Vai falar que eu encerrei o Kini Spur Ó, fica vendo, ó Jogo pelado é o Capiroto, ó Caramba Ele deu 200 de fama, ó 157 de fama, tá ligado? Ah, valeu a pena a gente ficar atacando ele Ele deu mó fama pra nós, pô Acho que ele é cruzeiro já, tá ligado? Ó o Ibra aqui Ibraimovic Servidor 620 Só na coletividade, mano E essa critada aí? O bom é isso Que esses caras fortes Se não é ficar atacando devagarinho Uma hora não é mata eles Ui, velho Ajudou muita fama ali, ó Se eu matar mais 70 pessoas Hoje eu pego o Guardião Caralho Matar 70 pessoas, tá ligado? Fácil não vai ser não, velho Dá pra gente tentar Mas o Altimeia Se a gente conseguir alguém igual ele ali Que a gente pega uns 200 de fama Já vai facilitar bastante Eu não sei por que eu dano Dano Meteoro, tá ligado? Tô com o costume Vai, cara Eu vou dar uma curada aqui Ele tá querendo me matar Vou matar ele Não vai curar, cara Morra Toma a raiada do Capirouro Na sua cabeça Se eu puder ser Eu matar a mil Que eu sou cabra homem Se eu puder ser Eu matar a mil Já ouviu aquele vídeo lá? Se eu puder ser Eu matar a mil Que eu sou cabra homem Coloca, ó Se eu puder ser Eu matar a mil Mil, mil É doideira esse bagulho Eita, porra Esqueci de dar uma curada, velho Vou morrer no bombardeio Quer ver? Ai 500 de vida Cura Agora sim, mano Pode curar aí, parça Minha vez de chamar no X Pega a visão Abalangadinha O bagulho é louco, tio Eu só falo isso pra você Quem que é agora aqui? Caralho, não tem fúria, mano Fudeu Não tem fúria, parça Morri Caralho O cara ainda vai te chamar no X, mano Isso que é vontade de matar eu mesmo Caralho Caralho, parça Nossa, ele ganhou o título me matando, mano Pega a visão Depois dessa, hein, cara Parabéns pra tu, mano Eu matei 4 vezes Tentando, andando Não sei o que Lá de cristal Vem cá, outro doido ali 3.300 de fome A fome só sobe, meu parceiro Aqui vai E monteiro Ele atacou o bicho aqui, ó Vem aqui na contenção Vamos se movimentar pra baixo Cadê o maluquinho lá de Maringá Que vai pra Sarandir Chama eu, mano Vou colar lá de moto Vamos conhecer essas novinha doida aí De Sarandir Namikaze Killed Pera aí Vamos subir Caralho, acabou todo mundo Oh, você tá ganhando, velho Não, pera aí Eu tenho que matar Tem que matar Matar, matar, matar Tamo ganhando por pouquinho, velho Importante agora Ah, eu tô sem fúria O Ibro vai matar eu Caralho, vai tá complicado agora De eu matar alguém Porque tipo Eu tô sem fúria pra me curar Eu já sei o que eu vou fazer Tive uma ideia Tive uma ideia Não sei se vai funcionar Vou atacar o cavalinho lá E vou pegar fúria nele Vou ficar me curando Cavalinho não, velho Cavalinho me mata O demônio lá do sapiroto Caramba, tá caro, velho Não tem fúria Ah, é o capeta lá Do guerreiro doido Esse cara aí me deu umas par de fama, velho Ih, ele vai matar no fuminante Ele mirou em mim Esse cara é sagaz, ó Eita, porra Pega essa tancada, parça Vou morrer Não morri não, mano Sou brasileiro Caralho, se eu matasse ele mais uma vez Nesse CB, você estoura, hein Só que eu acho que eu vou começar sem fúria, velho Porque ele dá quase 200 de fama Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Essa é a guild da pessoa ativa Se a pessoa não for logar tanto, então não tem necessidade De ela estar aqui, ó, deixa em outra Mas, mano, você tem noção que é 190 Pessoa, tudo online, véi Ó o Name Case, véi, esse cara tá gastando Ah, eu acho que esse CB já acabou por aqui Eu tô sem fúria, tô Tô meio sem vida, mas tá bom, véi Pra uma conta há 3 dias, véi Vim aqui ainda, conseguimos matar um pouquinho Conseguimos se divertir, conseguimos brincar, ó Falta 1 minuto e 42 ali em cima Tá pau a pau o CB, ó Tá 2.800 a 2.900 Vamos tentar matar mais alguém aqui, ver se a gente consegue Pelo menos dar uma ajuda ali pro nosso time Ganhar, ó, 2.890 2.934 Vixe, mas esse cara agora começou a matar com pressão Vixe, mas tá foda, véi Não tem fúria pra nada, ó, eu vou morrendo se bombardei Vamos ver se eu consigo inverter o jogo O meu cara chamou na Caralho, as novinhas Tão a mil Vou dar um delay com corrente Minha última esperança Boa Ah, já consegui dar uma Dar uma recuperada aqui Agora eu mato o Ibra, hein Isso, vida cheia, né Do jeito que eu queria Eu preciso de um Cosmo de resistência Eu tô usando um de crítico aqui Não porque eu quero ser crítico É porque eu não tenho mesmo de resistência Não, não, não Eu não falo com isso Esse Madara aí que tá no nosso servidor, galera Eu acho que ele é o mais poderoso Ele não é BR, não A galera tava falando Ixi, os caras dispararam nos pontos ali em cima Vamos perder Dá pra dar um último meteoro aqui Caralho, os caras zoando Speak no upcast Caralho, os malucos não perdoam mesmo Acabou o CB, a galera tudo ganhando os títulos ali Vamos fazer uma consideração final Vamos ver quanto que eu matei Matei 15, não tá ruim não Ganhamos 110k de XP Ganhamos aqui um bagulho aqui É shit E é isso aí, mano Nosso desenvolvimento segue firme, forte, cafajeste Deixa o like, comenta o número E se você quer mais episódios É só fazer acontecer Compartilha esse vídeo Manda pro seu amigo Tamo junto e fui Demorou aí, compadre Se você fechar comigo Desce o dedo, solta o like Fortaleça o indivíduo Informação e novidade Com os rap de verdade Inteligência e persistência Resulta na qualidade Conteúdo de primeira Quer tá sempre informado O canal da dianteira Do mano, jogo pelado Solta a voz, solta a rima No final eu lago um grito Sou feroz na disciplina Salve para meus inscritos